Música Já está totalmente implantado no INSS o atendimento rápido. A partir de agora é possível receber benefícios como a aposentadoria e o salário maternidade em 30 minutos ou até menos. O Instituto realiza a cada trimestre reuniões para avaliar e definir estratégias para melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão. Veja nesta reportagem da NBR. Música Grandes filas e longa espera faziam parte da rotina dos segurados da Previdência que tentavam obter a aposentadoria ou outro benefício. Mas a realidade no INSS está diferente. A auxiliar de serviços gerais Margarete Rigueto de Carvalho, que mora em Brasília, foi a uma agência do Instituto e foi atendida mais rápido do que imaginava. Música Fui atendida rapidamente, não teve demora nenhuma. E já saí já nove e meia, então eu achei que ia demorar mais, que eu ia perder o dia inteiro, mas foi muito bom. A empresa providenciou tudo e eu fiquei feliz de ser atendida rapidamente. O atendimento mais rápido é resultado de várias mudanças no sistema do INSS. Música Hoje, o segurado que atinge a idade para se aposentar e tem pelo menos 15 anos de contribuição, recebe pelo correio o aviso para requerimento de benefício. Com o aviso em mãos, basta agendar um horário nas agências do INSS pelo telefone 135. Por este número, o segurado também consegue informações sobre aposentadoria e outros benefícios. E a ligação é gratuita. Música As informações previdenciárias também estão mais acessíveis. Os segurados podem consultar o extrato com dados sobre recolhimento e salário de contribuição na internet, no portal da Previdência, com uma senha fornecida nas agências do INSS. Os correntistas do Banco do Brasil ou da Caixa podem retirar o extrato nos terminais de atendimento dos bancos. O INSS criou uma sala de monitoramento. Ela traz esse trabalho de acompanhamento de todo o serviço prestado pela Previdência Social, procurando a melhoria contínua dos serviços e acompanhada de todo um plano de ação anual em busca das metas e melhoria para o cidadão. O controle das informações ajuda a resolver os problemas mais rápido e também permite compartilhar ações eficientes com toda a rede. Naqueles casos que nós identificamos que uma agência está produzindo muito mais do que as outras, que aqui nós fazemos o monitoramento, qual boa prática ela está fazendo? Como ela consegue obter esses números com tão poucos servidores? Como ela está fazendo? Como ela está atuando? Ela está executando todos os procedimentos da mesma forma? Sim. Não, tem um outro procedimento que ela está executando de forma correta e ela conseguiu encontrar uma outra forma de trabalhar melhor isso. Então nós também disseminamos as boas práticas. Todo mês, o INSS faz em média 5 milhões de atendimentos por telefone, 4 milhões de segurados procuram uma das 1.508 agências do Instituto, 790 mil benefícios são solicitados, os médicos realizam 600 mil perícias e são pagos 30 milhões de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Hoje, um atendimento na agência dura em média 14 minutos, as perícias médicas 15 minutos e o tempo médio entre o requerimento e a concessão da aposentadoria é de 27 dias. A organização desse atendimento, a otimização da utilização dos recursos, a identificação de necessidades dos próprios servidores, como capacitação, horário de atendimento. Então, para o próprio Instituto, essa organização, esses novos produtos que o INSS lançou para a melhoria do atendimento, se refletem na otimização dos serviços e também a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho para o servidor. Instituto, essa organização dos serviços e também a melhoria do atendimento.